E aí, você aí? Sua mãe tirou seu PC da tomada e ele explodiu? Seu irmão ou seu irmão derrubou refrigerante no seu teclado e no seu mouse e agora tá tudo horrível? Se você tá precisando de um computador, algum acessório ou algum periférico novo, então dá uma passada lá na Shopinfo, agora é lógico que patrocina o canal, tá aí na descrição o link, e se você tiver um pouco sem dinheiro e quiser desconto, é só você usar meu cupom ISABARRE, tudo com letra maiúscula, que você vai ter desconto em qualquer produto da loja. Então, é isso aí, vamos pro vídeo! E aí, clã? Beleza? Eu sou a Isa. E hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um testão de jogadas. Gente, testando jogadas, tá? Foram dos comentários que as pessoas pediram, então se você quiser alguma jogada que eu teste, deixe aí nos comentários que eu vou estar dando uma olhada, beleza? Se eu ver que fica legal fazer ou for uma jogada que ainda não fiz, eu faço, tá bom? Antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você, se você não for inscrito, se inscreve no canal e deixa o like aí no vídeo pra ajudar, beleza? Então é isso aí, vamos pro vídeo! Bom, gente, a primeira jogada é... O que acontece se o Skindred ultar na passiva do Sion? Será que a passiva dele, tipo, fica viva? O morto-vivo fica vivo? Ou não? O que será que acontece? Então, vamos ver! Bom, gente, como vocês viram aí, não dá certo, tá? E a explicação é porque ele é um morto-vivo. E tá escrito lá na ult dela que só dá certo, ela só salva, né? Coisas vivas, tá? Então ele é um morto-vivo, então não dá certo, beleza? Então, vamos pra próxima! Bom, gente, aproveitando essa primeira que eu testei, eu também testei com o clone do Chaco, com o Tibbers da Annie, e com a Margarida do Ivern. Então, vamos ver se a ult dá certo com eles, se a ult da Kindred dá certo com eles. Então, vamos ver! Então, gente, como vocês viram, dá certo sim, beleza? Então, tanto o clone do Chaco, o Tibbers ou a Margarida, todos eles ficam sem tomar dano e ainda se curam depois, tá? Pode ser tanto aliado dos Kindred quanto inimigo. Então, vamos pra próxima! Bom, gente, a próxima jogada é com o nosso tetudão, o Kayn. Então, o que acontece se o Kayn usar aquela skill dele que ele entra na parede e o Shen o tá nele? Será que o Shen entra na parede junto? Ou será que ele fica fora? Então, vamos ver! Bom, gente, então como vocês viram aí, o Shen não vai já dentro da parede junto com ele, tá bom? Assim como em outras ults que eu já mostrei, como por exemplo a do Galho, a animação fica dentro da parede junto com o Kayn, mas o campeão não vai com ele, fica fora, beleza? Então, vamos pra próxima! Bom, gente, a próxima jogada, então, é o que acontece se o Kayn estiver fora da parede e usar o E dele pra entrar e a Vayne usar o E dela. Será que ele é estunado? E se o Kayn já estiver dentro da parede e a Vayne usar o E dela? Será que ele sai? Será que ele é estunado? O que acontece? Então, vamos ver! Bom, gente, então, como vocês viram aí, se ele estiver fora da parede, ele é estunado, e se ele estiver dentro da parede, ele também é estunado e jogado pra fora, beleza? Bom, gente, então foi esse o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí no vídeo pra ajudar. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E deixa aí nos comentários as minhas jogadas se você quiser que eu teste, beleza? Que eu vou dar uma linda e vou ver se é da hora e eu vou testar, tá bom? Então é isso aí, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!